Pessoal, vamos falar do acordão das coisas que estão andando lá em Brasília, em função desse acordo, dessa grande conversa que está tendo lá. Vou falar de várias notícias aqui. Essas notícias foram sugeridas por Baiano, Anáfrica Capitalista, Ficou um Barroso na Cabeça do Meu Xandão, Sinistro do STF, Garido Ancapistão, Aras Elpiter de Barba à Parada, Excrementíssimo Cabeça de Piroca e Bola Sete. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o Bolsonaro... Vamos falar aqui uma coisa de cada poder. O Bolsonaro falou que, olha só, não dá para dizer se esse ou aquele poder saiu vitorioso e coisa e tal, que o importante é o povo sair vitorioso e coisa e tal. Eu já falei para vocês que eu me preocupo muito quanto estão os poderes da república todos uníssono, todo mundo em paz e coisa e tal. Não é bom sinal isso para nós, indivíduos, para nós, cidadãos. Mas, enfim, parece que chegou-se a um acordo lá e eles estão negociando, como eu falei para vocês. Isso não é uma coisa rápida e não é uma coisa direta. Aquele plano que o pessoal estava apresentando, que saiu lá no Brasil sem medo, como eu falei no último vídeo, eu não acredito muito que aquilo ali seja verdade, não. Tem muitos itens ali que estão meio estranhos. Agora, repara que a disposição de boa-fé está bastante clara. O Bolsonaro falando isso, aí você pega aqui o Gilmar Mendes falando que, olha só, temos que acreditar na boa-fé do Bolsonaro. A Folha acrescentou aqui, seus apoiadores vivem delírios, não sei o que lá. Ele estava se referindo a um fato de que parece que circulou em determinado momento, que havia, que Bolsonaro havia decretado o estado de sítio e havia dissolvido o STF, não sei o que lá. Saiu um boato desse via WhatsApp em algum lugar e muita gente acreditou, achou que lindo, que legal, comemorou isso, esse negócio. Mas, como eu falei para vocês, isso não existe, não é assim que funciona. Então, não tinha como, o que ele está falando aqui, desse delírio do pessoal, né? É como se fossem, que delírios? É como se fôssemos fazer um happening no dia 7 de setembro, no dia 8 não haverá mais Supremo, não haverá mais Congresso, o mundo estará em outra dimensão, né? Esse foi o delírio, né? Que o Gilmar Mendes estava se refinindo, né? No final das contas, não tem essa, não tem jeito. Mas o importante aqui é justamente o Gilmar Mendes falando que, olha só, vai acreditando a boa-fé do Bolsonaro. Como eu falei, no momento, o que está acontecendo é a declaração de que se aceitam conversar, de que vão bater papo, que vão acordar, né? E lembra que o Lira já tinha falado que não haveria impeachment de Bolsonaro, então o Lira já tinha descartado essa possibilidade, mas ainda tinha muito esquerdista se apegando ao vice-presidente, o Marcelo Ramos, porque ele tinha dito que não sei o que lá, que abriu impeachment e não sei o que lá, que faz acontecer, que no dia que o Lira não estivesse na presidência, que ele ia fazer isso. Na verdade, essa revolta do Marcelo Ramos, vocês lembram, ela começou com a questão da votação. No fundão eleitoral, o Ramos acabou fazendo essa votação, né? Ele que botou em votação, coisa e tal, e todo mundo criticou muito ele, porque ele que acabou aprovando aquele troço, né? Lembra, tinha muito parlamentar que queria pedir voto nominal, queria pedir destaque, coisa e tal, ele não aceitou nada, de forma que ficou aquela votação do fundão eleitoral, passou aquele fundão que foi depois vetado pelo Bolsonaro, né? Como eu disse pra vocês, isso daí deve estar tendo toda uma outra negociação disso daí, porque os deputados não iriam abrir mão desse troço do fundão eleitoral tão fácil assim, né? O fato é que, seja qual for o esquema pro Marcelo Ramos, ficou ruim, porque ele se desgastou, ele se colocou como o cara que aprovou o fundão, e no final das contas o fundão foi vetado, não teve nada, por isso que ele ficou puto com o Bolsonaro e queria botar o impeachment do Bolsonaro, né? Só que deve ter conversado, já deve ter sido colocado lá nos acordos de todo mundo, ele é amigo do Lira, então ele tá na turma, e ele já colocou, mas o que ele colocou aqui também é uma verdade que é incontestável, que eu já falei pra vocês, né? Abrir um processo de impeachment e não ter os votos pra passar ele é pior pra quem é oposição ao Bolsonaro. Pro Bolsonaro seria até ótimo, porque, imagina, se abre um processo de impeachment agora, vota, não passa, meu amigo, não vai ter expectativa de passar outro processo de impeachment em momento nenhum. Agora, por que que isso é ruim? Por que a oposição continua querendo isso, mesmo que eventualmente não passe? Porque no momento que você abre um processo de impeachment, você dá um peso muito grande pros deputados, né? Os deputados passam a poder exigir coisas do presidente, tipo assim, olha só, presidente, pra votar eu vou querer tanto, né? Eu vou querer tal reforma, tal emenda, tal coisa. E a verdade é essa, né? Sabe como é que é. Lá em Brasília é um negócio de negociação. É lógico que tem deputados que são da base do Bolsonaro e vão votar a favor dele em qualquer situação. Tem deputados que são contra Bolsonaro e vão votar contra de qualquer jeito, então não adianta esses dois grupos, não adianta. Mas aí você tem aquela grande gama, que sempre a maior parte dos deputados vai ter que negociar. Então, ou seja, no final das contas, jogaria o país num período de instabilidade, o presidente ia ter que aceitar um monte de coisa de deputado pra garantir a vitória. É um negócio que não vai passar mesmo, não tem, tá claro, ainda mais depois das manifestações, que Bolsonaro tem muito apoio popular e os deputados não iriam querer se intrometer contra isso, mas é um fato que ele declarar esse tipo de coisa, abrir processo de impeachment com risco de perder é pior, é porque ele já entrou na negociação também. Ou seja, já tá todo mundo pacificado, todo mundo tranquilo pra conversar agora e chegar a uma conclusão daqui pra frente, né? Agora, a grande questão minha é o que eu falei, né? Certamente Bolsonaro tá negociando com o STF, tranquilo, isso daí é fato. A questão toda que eu falei é a seguinte, o PMDB e o PSDB são os grupos que estavam por trás dessa revolta do STF, são os grupos que mais estão perdendo politicamente nessa história toda, justamente porque Bolsonaro ficou com a cara do anti-PT. Tá arriscado chegar a eleição de 2022 e ficar polarizado entre Lula e Bolsonaro e o PSDB e o PMDB não têm nenhuma chance. Pra piorar, talvez eu tenha até a dica do que foi que causou esse problema no início da conversa toda. Você lembra que há um tempo atrás o Weintraub falou que ia se candidatar a governador de São Paulo? E muita gente, lógico, iria votar nele e coisa e tal. E aí, logo depois, o Bolsonaro falou que não, que o Tarcísio ia se candidatar a governador de São Paulo, o Tarcísio de Freitas e coisa e tal, que é outro nome muito forte e tinha uma chance muito grande de ganhar São Paulo. Talvez, talvez, tenha sido essa coisa que deixou o pessoal do PSDB ainda mais apavorado. Porque hoje o que resta ao PSDB é São Paulo. E não é pouca coisa. Ou seja, por mais que o PSDB saiba que em 2022 ele não tem chance no cenário nacional, mas se ele mantiver São Paulo, tá bem pro PSDB. São Paulo dá muito dinheiro. São Paulo é o estado mais importante do Brasil, economicamente é 50% do Brasil. Então, no final das contas, tendo aquela turma roubando São Paulo, eles não estão muito preocupados com Brasília. O problema pra eles seria justamente isso. Porque se eles perdem São Paulo, daí, meu amigo, não resta nada pra eles. Eu não duvido nada que tenha sido esse fato, essa ameaça do pessoal bolsonarista de se candidatar ao governo de São Paulo, que acabou gerando essa briga dos bastidores, essa briga do establishment político pra tentar tirar Bolsonaro a todo custo. E talvez a negociação seja justamente essa daí. Ou seja, o Tarcísio Freitas já falou que vai concorrer ao Senado e não ao governo de São Paulo. Por que isso? Porque, segundo ele, é porque ele não quer sair de Brasília, então ele poderia ser senador por Goiás ou Mato Grosso, então ele não precisaria ir pra muito longe, ficar ali perto de Brasília mesmo. E, no final das contas, ele poderia também ser chamado pelo presidente num segundo mandato. Se ele for governador de São Paulo, o presidente não pode chamar ele pra ser ministro, mas ele sendo senador, ele pode ser chamado pra ser ministro e isso ajuda, porque acaba ganhando mais uma cadeira no Senado, que é uma coisa importante. A gente tá vendo o quanto o Senado e a Câmara podem ser obstáculos pro governo. Então, ou seja, repara que talvez, talvez, a grande negociação que vai acontecer, na verdade, seja entre Bolsonaro e a terceira via. E aí você vê a grande preocupação que tá dando, principalmente no pessoal da esquerda. Esse cara, Kotschko, é assim que pronuncia? Não sei como é que pronuncia. Enfim, ele é um colunista da Folha, mas claramente é de esquerda. Quer ver? Ele fala que isso aqui, deixamos de ser uma democracia no golpe de 2016. Petista, né? Não tem outra história. Enfim, aí ele tá falando aqui, não, o medo do Bolsonaro era ser preso, mas eles vão ficar onde estão por causa do grande acordão costurado entre os poderes, sob as bênçãos de Michel Temer, não sei o que lá, o golpista que virou pacificador e coisa e tal. Ou seja, é esquerdista. Repara como é que a esquerda sentiu esse acordo. Por quê? Porque provavelmente ela tá fora dele. Então, eu achei até que a grande mídia sentiu também esse ataque, mas a grande mídia, vamos combinar, ela tem também um pezinho lá na esquerda, radical grande, né? Se pegar essas redações de jornais, a maior parte deles é petista, adoraria que Lula voltasse e coisa e tal. Daí o pessoal tá tão revoltado com esse acordo. Mas provavelmente o que tá se indicando aqui é justamente um acordo com o PSDB e do PMDB. Ah, mas o PSDB e o PMDB falaram que vão ser oposição agora, e coisa e tal, que vão lutar pelo impeachment, não sei o que lá, não sei o que lá. Meu amigo, é tudo parte da negociação isso aí. Bolsonaro também falou um monte de coisa rude. Agora eu vou negociar, vou sentar e negociar, nada é palavra, é um negócio barato demais. O que importa é o que eles vão acordar em termos de ações concretas lá dentro, né? Então o pessoal da esquerda tá bastante chateado. Esse negócio, ah, não, o medo do Bolsonaro era ser preso. O Bolsonaro não tem como ser preso, eu expliquei pra vocês. mesmo que o STF, em tese, quisesse acusar ele de um crime, coisa e tal, ele teria que ter licença do Congresso pra fazer isso. Então no momento que ele pedisse pro Congresso, é quase que um pedido de impeachment também, e não tem voto no Congresso pra passar o pedido de impeachment, e também não tem voto pra passar o aceite de denúncia pelo STF. Então não teria como o STF fazer isso de qualquer forma. Isso aqui é aquela ilusão, da mesma forma que o Gilmar Mendes está acusando alguns bolsonaristas de terem achado que não, que é destruir tudo e atirar o pessoal no tapa, não sei o que lá. O pessoal petista também tem essa ilusão de que não, que Bolsonaro vai ser preso, não sei o que lá, coisa e tal. Mas enfim, no final das contas, isso aqui mostra que o grande prejudicado, eu achei que ia ser o PSDB, o PMDB, mas não, aparentemente o acordo foi justamente nesse sentido e o pessoal está querendo isolar a extrema esquerda. O Lula também está preocupado com a possibilidade da mudança da janela de Overton. Está tendo protesto hoje, no dia 12, eu não sei o tamanho, depois eu devo fazer um vídeo mais tarde sobre isso, mas está tendo protesto da terceira via hoje. E o grande medo de Lula é isso, porque apesar daquelas pesquisas que dizem que ele está ganhando, não sei o que lá, não sei o que lá, todo mundo sabe que não é bem isso, que a coisa ali não está bem feito aquele troço, vamos deixar assim. O problema todo é, ele sabe que o risco é real de que se aparecer um bom candidato da terceira via, que não vai ser Bolsonaro que vai ser tirado disso daí, vai ser o próprio Lula que vai ser tirado. E nesse sentido, eu acho que é até uma coisa positiva, porque a mudança da janela de Overton saindo da esquerda aqui no Brasil faria muito bem. Mesmo que fosse, ah não, mas eu sei, mas PSDB é centro-esquerda, PMDB é centro-esquerda, então, ou seja, essa terceira via vai ser esquerda também, eu sei que vai ser esquerda, mas vai ser centro-esquerda, ou seja, você vai passar a ter uma disputa entre centro-esquerda e direita, ao contrário da disputa que sempre foi até então entre esquerda e centro-esquerda. Pelo menos já tem um avanço, já tem essa mudança da janela de Overton. Veja, muita gente acha que Bolsonaro seria um salvador da pátria nesse negócio, e não vai ser. Eu como libertário sei disso, lógico. Governo nenhum resolve problema nenhum. Mas mesmo se você considerar esse arcabouço de ideia governista aí, é lógico que essa coisa vai ser uma coisa muito mais longa. Não vai ser só um mandato, não vai ser só um presidente, mas o importante é você se atentar na direção geral das coisas. E a direção geral das coisas é essa, é cada vez mais se afastar da esquerda, o que é uma coisa excelente. Isso garante que nunca mais nós vamos ter um presidente de esquerda? Não, lógico que não. Pode ser que tenha, pode ser que tenha em 2026, pode ser que tenha em 2022, nunca se sabe, daqui até o ano da eleição, daqui até a eleição, muita coisa pode acontecer ainda, mas o fato é esse, a tendência natural com a informação descentralizada e distribuída é cada vez mais favorecer o indivíduo face ao Estado. Como é que isso aparece na eleição como um todo? É justamente o favorecimento da direita que busca um Estado menos intervencionista. Isso é como reflete na política, mas na prática o que é importante mesmo é o favorecimento do indivíduo, porque no final a briga é essa, é indivíduo contra Estado. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site htps2.2.2 barras ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.